Rimas Elaboradas 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 Vem pra conhecer o Barry Volta lá pro tanque, sua rima não é do coruja Batalha é pra fazer rima e não pra lavar roupa suja Aê, a roupa suja é inteligente Roupa suja é igualzinho o conteúdo da sua mente Roupa suja, tá tranquila a inteligência Hoje eu tô passando a limpo, mano, o lado sujo da frequência Eu vim lá com os ratos e esgotou minha paciência Esgotou sua paciência, agora eu rimo Com certeza a vitória é um fato e eu determino Cê perde, porque no freestyle não tem essência É produto de limpeza, eu sou homo sapiência Mas espera na candida e morre na cloro oscila É, cê viu, meu mano, as rimas inteligentes aí Não é só nos altas horas não que tem rima inteligente na madrugada Eu quero agradecer a vocês que chegaram aqui até o final Você sabe, né, mano, que a gente tá aqui separando o melhor conteúdo pra vocês E, véi, é cada rima cabreira Por isso que o primeiro saldo que eu já vou deixando aqui logo é pro Vinícius Moreira Obrigado, meu parceiro, tamo junto, tamo junto, tamo junto E é isso Logo depois do Vinícius o salve é pro Romilson Muito obrigado, você tá louco Depois do Romilson, o próximo saldo que eu quero mandar para você É que tá aí do outro lado da telinha e vai absorver a Mikelê Então muito obrigado, camarada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima, é nóis? Tchau 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 Tchau